Bom galera, o negócio é o seguinte, tô aqui no rolê aqui no lago de novo e mano, é sério, tá difícil encontrar aqui, ó, o interesseiro aqui, ó, pra gente trolar. O carro tá estacionado lá pra frente, já tô aqui na segunda, terceira volta, tá ligado, e mano, tá difícil, hein, mano, tem uns tiozinhos aqui, ó, tomando um caldo, ali embaixo tem umas meninas caminhando, mas é lá embaixo, e pra mim lá embaixo, eu tenho que descer com a moto lá embaixo, não pode, tá ligado, se eu descer ali de moto ali, o pessoal da guarda municipal que cuida aqui do lago aqui vai pegar e vai acabar me dando uma bronca, não vai dar muito certo, então eu não posso, tá ligado. Alguém aqui, vamos ver, alguém, alguém, o interesseiro, opa, acredito que eu encontrei uma mina bem ali, mano, tem uma ali na frente, hein, tem uma mina ali na frente, hein, olha essa aqui mesmo. Nossa, aqui mesmo, hein, vou parar um pouquinho mais pra frente, caramba, tem um corpão, hein, tem um corpão, hein, tem um corpão, a menina, hein, mano. Vou pegar a moto aqui. Tati, Tati, você quer ver o Mike, tudo bem? Tudo. Beleza. Tati, deixa eu te falar uma coisa, não mudei de pão, né, agora, e tipo, eu não conheço a tarde de ninguém, sabe, você é daqui? Tô. Você é daqui, eu quero te dar uma coisa, você é solteira? Tô. Solteira? Nossa, então acho que, sei lá, deu uma sorte grande, hein, que eu também tô solteiro, sabe, eu morava lá no Acre, não sei se conhece o Acre. Não, não conheço. Já viu o Acre? Só o mapa. É, eu morava lá, tipo, mudei pra cá agora, entendeu, eu tô buscando novas amizades aqui, sei lá, tipo, se de repente você tá caminhando, você tá correndo. Tô caminhando. Faz tempo que você já tá aqui caminhando? Faz tempo. É? Sei lá, se de repente você não quiser aceitar uma carona. Não. Você não pode aceitar uma carona? Eu não quero aceitar uma carona. Eu podia fazer o seguinte, né, Tati, você podia pegar e me passar seu telefone, e de repente a gente pegava e, sei lá, conversava no WhatsApp, a gente se conhecia melhor. Eu sei que é um pouco confuso, né, pra você, tipo, o cara chegar assim do nada, te oferecendo a carona. Não é confuso, é porque eu não quero mesmo, eu não quero. Mas por quê? Eu tô caminhando, eu só quero caminhar, não vou sair com você. Pô, mas se você quiser eu te dou uma carona, ó, porque eu tô comendo a minha moto aqui, ó. Ainda mais essa moto ainda. Eu te levo na sua casa lá, não tem problema. Ainda mais com essa moto? Não. Qual que é o B.O. ali? Não, meu, eu não vou, eu não vou sair com essa moto. Não vou sair com você, eu não vou sair com, eu não quero, pronto, pô. Se fosse uma motona, você ia. Pô, Tati, passa seu telefone pra mim, a gente conversa. Não vou passar, não vou passar mesmo, tá? Tchau, obrigada. Não pode passar mesmo? Não, não. Interesseiro, interesseiro. O Gu tá ali na frente. E... Vamo lá. E aí? Você viu ali, não quis passar nada pra mim, mano. Tá perto? Fala, 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 fala. Mano, mas valeu aí por investar o carro, hein, mano. Depois eu vejo se eu pego ele. Eu tô louco seu carro, mano. Essa moto é de quem é? É, mas como assim? É, da hora, né? Oi? E aí, seu carro? Seu carro? É? Não é? Não foi por moto? Não, ô, ô, ô. Valeu, mano. Só um pouquinho, só um pouquinho. Mano. Essa moto aqui, de quem, mano? Não, pode trampalhar. É, mano, é louco, né? O que foi, mano? Aí, ó. Louco, né? O que foi, mano? Vamos, porque você me abordou numa moto. Eu me abordava pra andar numa moto. Você quer passar seu telefone pra mim? Pera da coberta? A gente pode conversar, então. Como assim? A gente pode conversar, olha. Mano, pode assim, mano. Eu vou, depois eu te vejo lá se eu vou ficar com o carro ou não. Eu vejo direitinho lá e te aviso, mano. Eu tenho que ir lá pra resolver umas coisas agora. Beleza, mas você for querer comprar mesmo, judei, 200 mil, beleza? Tá bom, demorou. 100 mil. A gente se fala, então. Eu vou lá dar um negócio lá. Falou, mano, é nóis. É nóis. Tá bom, mas eu pego lá e me adorou. Então, moço, o negócio é o seguinte. Eu tava testando, na verdade, a moto dele. Ele tava testando o meu carro. Eu fui ali falar contigo ali pra ver se, sei lá. Se você quiser passar o seu WhatsApp pra mim, tem que ser melhor, né? Quem sabe, né? Mas pode continuar, né? Pode? Mas vai ser melhor como. Você disse, você falou que tava preocupado. Vamos poder dar pra dar uma volta? Vamos poder dar uma volta. Vamos poder dar uma volta. Vamos poder. Vamos poder. Vamos poder. É complicado, né? Acho que a gente tem que andar de carro pra celular, né? Poder ir fazer outras coisas, né? Foi bem se enrolar. Já que o Jack Nair tá aqui mesmo, você gostou de mim, né? Pelo jeito, né? Eu sei. Foi com a minha cara. Nossa, eu, meu. Se eu der alguém mais com a minha cara, sério, fica muito. Se você quiser dar uma volta comigo, não é mais. Bora. Só que isso aí, você tá ligado, né? Eu quero fazer alguma coisa, né? Eu só andar de carro e gastar gasolina, porque eu morri não comigo. A gente vai com a minha cara. É? É. Então vamos, então, pô. Tati, né? Tati. Tati. Uhum. E a parede daquela medida que eu tô lá com o Tati que quebra o barraco? Não. Não? Não, nada a ver. Coloca o cinto aí, porque o negócio aqui é doido, sabe? Você mora aqui perto mesmo? Não. Hum? Não. Você ia perto até a sua casa? Sim, sim. Uma caminhada longa, né? Pra valer a pena. Você mora onde? Aqui na zona sul ou pro centro? Moro na zona sul. Ah, na zona sul. É, perto da Inglaterra. Então não é tão longe, se for ver. Na zona sul. Se for ver, não é tão longe, não. Mas de resto tá tudo tranquilo? Tá tudo ok. Aham. Legal. Isso é solteira mesmo, né? Só pra eu saber. Sol, solteira. Solteira. Bacana, hein? Só que achei estranho, meu. Cheguei, não sei, ali. Você... Parece que... Não sei, você tava meio fechadona, assim. Você não quis nem trocar uma ideia. Ah, porque assusta, né? Isso aqui também. Te assustou? Aham. Mas por quê? Por causa da moto? Só porque a moto é velha? Você assustou? Também. Também. Também, abordando, assim e tal. Pode correr várias coisas. É, então. Mas e aí? Mas você tá afim de... Sei lá, ir pra um lugar mais de boa mesmo, ou não? Um lugar que, sei lá, só eu e você, sabe? Até porque ficar parado e ficar andando com esse carro aqui na rua é um pouco perigoso, sabe? Os outros tentam roubar e tal, né? Você acha, né? Pra um motel? Assim? De cara? De carro. De cara? De cara. Você já tá aqui mesmo? É, dá pra se conhecer, né? Ah? Dá pra se conhecer. A gente vai lá, nós conhecemos bem melhor, né? Já tamo aqui mesmo, tipo... Depois eu pego, levo você pra sua casa e tá tudo certo. Você acha uma boa? Eu acho uma ótima, na verdade, viu? Vai pra minha verdade. Mas você não é casada, não, né? Não. Não é casada? Não. Porque, meu, se você for, tipo, compromissada e aparecer alguém atrás de mim, tipo... Eu tô tranquilo, eu não preciso disso, sabe? Não preciso mexer com mulher que tem marido, não. Então, sei lá, se tem alguém, você já tem alguém. Conta isso, pode ficar tranquilo. Já fala, entendeu? Pode ficar tranquilo. Posso ficar tranquilo, conta isso? Pode. Menos mal, né? E nunca ninguém, tipo, chegou e fez isso aí com você? De te abordar ali? Tipo, enquanto você caminha e tal? Ah, sempre acontece, né? Sempre, mas... Sempre acontece? É, sempre acontece, mas não é sempre que eu saio, assim, né? É. Bem na minha. Bem na sua mesmo, né? É. É, eu percebi mesmo. Você é bem de boa, né? Sou. Bem tranquila, né? Muito. Dá até pra namorar, né, com você, né? Se for ver, tipo, porque você é mó de boa. Gosto muito de namorar, não. Não gosto de namorar? Não. É, eu também não sou muito fã, não. Mas acho que, sei lá, né? A gente vai se conhecer melhor aí. E quem sabe, né? Mas não fica melhor, né? De todo mundo, né? Com certeza. Na verdade? Sim. Quem sabe o negócio não vai ficar bom, de verdade. Bom já vai ficar, né? O negócio é... Estou estranhando uma coisa, acho que eu vou ter que parar o carro aqui, meu. Você tá ouvindo esse barulho? Não. Não tá ouvindo? Não. Não tá ouvindo? Barulho nenhum? Nossa. Meu, aconteceu alguma coisa na roda ali do carro. Dá uma olhada ali pra mim, fazendo um favor. Sério? Você quer que eu desça? Sim, dá uma olhada ali. Eu acho que bateu alguma coisa na roda. O que aconteceu? Desce só um pouquinho. E aí? Você lembra do carinha da moto, né? Você é bem interesseira, né? Como assim, minha? Você me deixa aqui? Você é bem interesseira, né? Você achou que ia pegar e levar você junto comigo pro motel? Você fica aí a pé aí, interesseira do caramba. Fica na bota aí, menina. Você é louco. Vai daí, ó, sua interesseira. Fecha a porta. Fechou no vento. Interesseira. Vai ficar na merra, rapaz. Dá licença. É, parece mesmo, doido. Ah, tchau. Interesseira, mano. Vai saber, você acha que eu vou em motel, rapaz? Com uma menina dessa aí. Vai saber se não tem namorada, um negócio desse, né? Casada. Eu, hein, mano? Interesseira aqui, galera, o negócio é o seguinte. Fica desse jeito mesmo. Fica a pé, entendeu? Fica na bota. E lembrando, se você, ó, for inscrito no canal ou não é inscrito ainda, se inscreve aqui. Ativa o sininho de notificação porque todo dia tem vídeo novo. 11 horas da manhã, 5 horas da tarde, beleza? E, mano, quer saber? Partiu. Deixa eu ligar aqui pro Gu aqui. Vou mandar ele voltar lá pra casa. Pegar o moleque lá que tá filmando. E vamos que vamos. Bom, acabei de chegar aqui em casa. O Gu tava me esperando aqui no portão já, junto com o câmera. E aí, Gu, você nem sabe o que aconteceu, filho. A menina, naquela hora, você viu que ela pegou e você saiu, né? E eu fiquei trocando um papo com ela ali do lado do carro. Aí eu peguei e falei pra ela o seguinte. Já que, tipo, você não queria nada e agora você quer, eu saio com você. Eu falei pra ela. Mas com uma condição. Ela vai pra um lugar, só nós dois e... Ela vai pro final. Se é que você me entende, tá ligado? Ela topou. Topou aí com você? Topou. Pô, pegou e entrou no carro, tá ligado? Pegou e foi. Só que daí eu peguei e falei, não, muito interesseira, né, mano? Tipo, vai saber o que eu ando fazendo da vida uma interesseira daquela. Sim. Aí eu peguei e deixei ela na BR, lindo, mano. Você levou ela lá? Deixei ela na BR. Não teve jeito. Interesseira tem que se dar mal. Tem que se dar mal. E bom, o negócio é esse. É, essa aí deu pra trolar com sucesso. Deu, essa deu. Fazer o quê? Faz parte, né? Eu acho que a gente consegue encontrar outras por aí. Mas que isso aí, vamos deixar pra outro dia, porque já tá um pouco de noite. O fio, né? Eu não demorei muito, né, pra chegar. Você tava ali na frente. Não, não, tem uns 10 minutinhos. Obrigado, moleque. Falou, tamo junto, mano. É nóis. É nóis. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau.